Quando que a gente vai entrar pra ir pra Disney? Então era uma coisa muito distante na nossa vida, mas a gente sempre sonhou. E agora vamos! Nem acredito. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Miguel! E agora são 17h30. Tem um bebezinho que não era pra ter acordado e acordou. Agora a gente já chegou aqui no aeroporto e, gente, a gente passou aquele negócio na mala, pensa num trem caro, um absurdo. E aí tinha um senhorzinho do lado, ele falou assim, gente, é só comprar aquele papel filme, vocês embrulham. Olha os marondes, tá tendo um treco aí, amor? Aí ele falou assim, vocês embrulham e depois passa o secador e fica igualzinho. E olha aí, uma dica pra vocês que vão viajar e querem passar aquele negócio na mala pra ninguém abrir. Da próxima vez eu vou fazer isso, viu? E aí agora a gente tá aqui, a gente já foi chamada pro voo pra entrar. Ele não dormiu até agora, ele já mamou. Ele veio mamando de lá até aqui, eu achei que ele ia dormir, mas não. Tá super agitado, tomare que ele durma no voo. Então vamos ver como é que vai ser. Tá acabando minha bateria. Mas então é isso, daqui a pouco a gente vai entrar e aí a gente vai pra Miami primeiro. Como você tá se sentindo, amor? Ansioso. Eu acho que ele nem dormiu essa noite, viu, gente? Mas é isso, tô morrendo de sono. Vamos ver como é que vai ser dentro do avião, porque são 8 horas daqui lá. Chegamos! Chegamos! Chegamos, Miguel! Que time! É isso, viu? É isso! É isso! Agora a gente tá indo pegar o carro. É isso! É isso! É isso, é isso! É isso, é isso! É isso, é isso. É isso! Tiki 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 Bibi! Já jantamos! Eu comi um sanduíche de... Búfalo! E agora, estamos o quê? Aonde que as pessoas chegam e já vão? O Walmart, né Miguel? Óbvio! Walmart! A gente quer comprar água, biscoitinho pro Miguel, essas coisinhas assim. Então vamos conhecer o Walmart! Nossa, é gigantesco! E eu estou podre, estou suja, pedida. Ó, o Miguel olhou a banana. Banana! Banana! Olha só as blusas do Mickey, 12 dólares. Vamos ver, aqui são, acho que é pijama. A mamãe! O papai! O papai! Olha que lindo esse, amor! 14 dólares! Calças de pijama, 14 também. Olha esse pijama! Amor! Olha aqui! A pantufa! 11 dólares! Olha essa calça! Que quente! 9 dólares! 2 dólares! Olha que quentinha! Eu tenho um pijama quentinho aqui! 2 dólares! Ah! Camiseta! 2 dólares! 2 dólares! Amor, tem um pijama ali super quentinho! 5 dólares! Olha que lindo! 4 dólares! Meu Deus do céu! Estou pirando! 2 dólares! 2 dólares! 2 dólares! 2 dólares! 2 dólares! Ai meu Deus, olha isso aqui! 14 dólares! Olha que quentinho! Olha aqui! Essa senhora! Olha esse! De cavalo! O que que é? Do Pikachu! O povo fica todo me olhando! 10 dólares! 10 dólares! Olha quentinho! Vamos lá de novo nos pijamas maluquinhos! De cocô! Ó! 7 dólares essa! Quentinha também! Minha mãe que gosta de calças assim! Olha que bonitinha! 7,88! Bem quentinha! Mas esse pijama aqui é super engraçado! Olha só! De Natal! Quanto tá esse? 19 dólares! Olha o Mickey! 11! A Minnie e o óculos do Mickey! O Pluto, o Pateta! 11 dólares! Ai! Olha isso aqui! 11 dólares! Uma capa de chuva! 3 dólares! 7 dólares! A xícara! 10 dólares! Olha isso aqui! 12! O que mais que tem? A toalha! Quanto tá a toalha? Não tem preço! O copo 7! O moletom! Que lindo! 22! Olha esse! Ai! Olha o shortinho! 10 dólares! Olha ali! 6 dólares a xícara! Olha que grandona! Miguel se sentindo realizado agora! Vamos ver os preços dos carrinhos! 10 dólares! 5 dólares! 5 dólares! Deixa eu ver! Vem quantos? 5 dólares! 1, 2, 3, 4, 5! 5! Olha aqui! 3 dólares! Esse aqui também! Olha lá! O caminhão! Olha esse! Que bonitinho! Dos carros! Olha e fala! O caminhão! Cadê o caminhão? Aqui mamãe! Olha aqui! Tem um caminhão gigantesco aqui! Vem ver! Uau! O caminhão! Não dá pra abrir! Esse é do mercado! O que? Cadê era com a minha cara? Aqueles carrinhos que tem no shopping? Cadê esse com a minha cara? 149 dólares? Eu despacho! Eu compro e despacho! Ah! É! Quanto que dá 149? Quem? 450 reais! Nossa! Olha o tamanho dessa caixa, amor! Não é possível! 149! Ah! É possível! 149! Não! É mentira! Mentira! É mentira que é 149! Amor! Tá ali! 149! O carro! Será que ele controle remoto também? O brasileiro desconfiando das promoções! Não! Não é! Olha a caminhão elástica! 149 do carro também! Deixa eu ver! Ah! O do carro já é legal! Nossa! 149 dos... Ai! Olha aqui! O que ele faz! 149! Ó! A moto! 349! Ai! Eu gosto dessa parte aqui! Olha aqui! Que legal! Olha! 12 dólares! Olha aqui! 4 dólares! 4 dólares! Nossa! Que é ótimo pra trabalhar a coordenação! Quanta coisa né Miguel! Olha de fazer amor! 4 dólares gente! Olha isso! Ai! Olha esse aqui! Acho que ele vai gostar mais! É! Dá pra ele escolher! Miguel! Qual desses aqui? 4 dólares gente! Vocês tem noção? Qual? É o que eu falei que ele ia gostar! Esse? É! Olha isso gente! 4 dólares! Olha aqui! Dos homenzinhos! Olha esse! 14 também! Vem 3 caminhões! Ó! Olha aquele caminhão de bombeiro! Ai meu Deus! Miguel! Que lindo! Ai! Joga água! Quanto que sai 14 dólares? 50 reais! Não! Caro! Vambora! Mentira! Não é caro! Não é caro não! Mas... Vamos lá! Olha isso aqui! O Miguel ia pirar com isso gente! Ele ia ficar doido! Ah não! Ah não! Olha aqui! 22 dólares a boneca! 2 dólares! O que que é ali 2 dólares? Carrinho? Não! Vamos ver outras coisas! O Miguel já escolheu o dele! Olha! Tem até balão! Olha esse corredor! Olha isso! Quanta coisa amor! Você gostou Miguel? Fala! Gostei! O meu caminhão! Olha de festa! Olha ali! O tamanho daquilo ali! Nossa! Se eu fosse o Miguel eu ia enlouquecer aqui! Achou! Achou! A batedeira da criança! 229! É essa que você quer? É! 229! Mas não pode ser uma pequenininha assim ó! Que pequenininha? Olha aqui! Essa daqui ó! Essa daqui é kitchen! Essa daqui não é! Essa daqui não é! Essa daqui é capa pra batedeira! Ah! Só a capa! Ai! Eu não gosto dessa parte não hein! Eu vou sair daqui hein amor! Essa é uma cozinarte também! Uma o que? Cozinarte! O que que é cozinarte? Essa marca aqui! Olha as cafeteiras! 79 dólares! 79 dólares! O tamanho da cafeteira! Olha aqui meu! Vão amor! Senão você vai ficar doida! Olha aqui! Olha as suqueiras que é caríssimo aí! 19 dólares! Ó! 28 dólares! Que copo aqui ó! Olha aqui! 9 dólares o copinho! Mas olha essa! 28 dólares ó! 5 dólares o copão ó! Que bonito! Ah! É o preço! 5 dólares é o preço? 5 dólares! 5 dólares! Drone! 99 dólares! 79! Olha o tamanho desse aqui por 79! É ridículo né! Ah! Esse daqui é 499! Esse daqui é 499! Esse daqui é o GPS pra coisar! Ah! Ah! Olha as gopro! 499! 49! Quanto que dá 59? 50 aqui ó! Passar nas compras! Eeeeee! Jura o papai a colocar na sacola! Bom dia! Bom dia! Ah gente! Chegou super cansado ontem Aí já deitamos e dormimos O Miguel não queria entrar no quarto Ele queria ficar passeando pela cidade Agora está aqui, ó Brincando com seu carrinho novo E aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou lá no Walmart Porque aí assim eu consigo mostrar pra vocês em tempo real Como a gente tava com muita pressa Que essa pessoa estava quase morrendo De cansaço Aí a gente comprou essa bolacha aqui, ó Tipo Maria, sabe? 1,88 Tem 4 pacotes de bolacha É assim, ó Ó, é esse pacote assim Aí comprei meias Essas aqui são da minha mãe Que ela me pede meia desde quando eu vou pra São Paulo E aí vem 13 pares de meia Por 8 dólares 7 e pouquinho Ela vai ter meia pra vida toda Mentira Mas ela vai ter muita meia agora Aí comprei essa daqui pra mim Que foi 5,90 Aí essa daqui vem 7 pares Mas era daquela meia soquete, sabe? Na parte de criança Comprei esse copinho aqui pro Miguel Que ele tá com aflição de pôr a mão dentro Desse daqui, ó Que coloca biscoito E aí a criança pega e não cai Vem dois potinhos 4,97 os dois Vem junto, ó Isso daqui no Brasil, gente Eu já fui ver pra comprar E é 50 reais E aí eu sempre desistia E eu nunca comprava pro Miguel E aí coloquei aqui agora pra ele Miguel, pega o biscoito Pega Põe a mãozinha dentro O kitzinho de meia pro Miguel Vem 5 pares de meia O Miguel está necessitado de meia Pra vocês verem Acho que todo mundo estava necessitado de meia Não é mesmo? Esse daí foi Tem 5 pares Por 4,97 Aí Uma pessoa comprou uma cueca belíssima Pra vocês verem E acompanhei 10 dólares 10 dólares Vem 1, 2, 3, 4, 5 poecas Esses potinhos aqui Esse aqui a gente comprou pra Dar pro Miguel já Pra ele comer aqui Não que a gente estava necessitado Esse foi 3,47 3,47 Aí temos Um pacote de bolacha Oreo Foi 3,57 É assim, gente Ó, louco, amor Você já comeu tudo isso? Olha como ela vem recheada aqui, gente É, mas é porque ela é double Ah, tá Porque aqui tá bem recheada É, ela é double É boa? É Aí estamos assistindo uma televisão Como vocês veem A gente tá entendendo tudo Aqui é 9 horas e 45 E é 81 Fahrenheit Miami, Florida Ah, esqueci de mostrar o alce O alce foi 2 e pouquinho Comprei esse daqui Porque eu não trouxe shampoo E eu acabei de tomar banho É alce 2,97 236 ml Esse aqui E aí foi isso que a gente comprou lá Ah, os carrinhos do Miguel Esse daqui vem 2 Foi 4 E um monte de Um monte de beracoteco 4,97 E esse daqui da polícia Que aperta o botão E 4,97 Também E aí acho que esse aqui O homenzinho sai, ó E aí esqueci Tinha esse lencinho aqui também, ó Foi 97 Vem 80 Vamos ver se é bom Vamos Vai, vamos Vamos ver se é bom Vamos ver se é bom Nothin' can break me, no, no, nothin' can break